O Brasil tomou conta do jogo inteiro, olhando lá de fora, a gente viu que o Brasil ao tempo inteiro propôs o jogo, o Paraná veio com o sistema defensivo, segurando lá atrás e o Brasil tomando conta, tomando as iniciativas. A gente teve oportunidades e acabou que a gente não concluiu em gols e a oportunidade que ele teve, eles fizeram. E a Série B a gente sabe que é muito, muito parelho e é sempre decidido em detalhes. Então, mais uma vez a gente teve oportunidades, não fizemos e a equipe adversária teve e fez. Então, a gente tem que trabalhar para amenizar esses erros aí para as próximas partidas, as oportunidades que a gente tiver, a gente poder concluir em gol. Como tu estás fisicamente, principalmente para esses dois próximos jogos, Esporte e Cuiabá? E curiosamente, até pela falta de laterais pela esquerda, a tendência, até o Bolívar falava isso ontem, de utilizar na lateral esquerda improvisado. Sim, eu me encontro muito bem, eu aproveitei essa semana para fazer a semana cheia de trabalho junto com o Márcio e com o Nathanael. A gente fez um trabalho bem específico. Então, se o Bolívar me colocar na esquerda, é uma função que eu já conheço, já trabalhei com ele também jogando pela esquerda. Então, não vai ser nenhuma novidade. Espero estar à disposição, poder fazer parte da delegação da viagem aí, para a gente poder fazer um grande jogo lá na segunda-feira. Claro, a gente conversou que você pode vir a ser utilizado na lateral esquerda, mas já viaja com a delegação. E qual foi o desconforto, qual foi a situação que acabou te deixando de fora? Você comentou que fez um reforço com o preparador Márcio Vitória. Qual foi o desconforto, qual foi a lesão que o tirou da partida? Na verdade, não foi a lesão. Eu tive uma fadiga, no meio da intertemporada eu tive uma fadiga. E vinha já treinando, mas com a chegada do Márcio do Bolívar, a gente conversou e achou melhor fazer um trabalho mais forte. Porque a gente tem uma sequência muito forte agora, a gente sempre vai estar jogando, então não daria esse tempo de fazer um trabalho mais específico. Então, a gente aproveitou essa semana cheia para poder dar uma ênfase maior nessa parte física, na parte de reforço. E quanto se eu vou viajar ou não, aí é com o Bolívar. Eu sei que eu vou estar à disposição e se ele precisar de mim, eu estou à disposição dele. Geralmente, quando o Brasil vai jogar alguma partida fora, depois de uma derrota, vai meio desacreditado. Foi assim contra o Guarani, foi lá, ganhou. Quanto o Botafogo, a mesma coisa. Havia perdido para o Criciúma aqui, foi lá em Ribeirão Preto, ganhou. Dá para estar esses exemplos para esse jogo contra o esporte também? Cara, não é nem desacreditado, cara. Porque se você analisar, a Série B é muito igual, né? Então, as equipes, você joga em casa, a equipe vence e vence. Você vai lá fora e você vence também. Então, não é nem desacreditado. A Série B é muito parelho, né, cara? Você analisar os jogos que já fizemos, tanto fora quanto em casa. Sempre foram jogos bem parelhos. A nossa equipe conseguiu ter volume de jogo tanto em fora quanto em casa. Então, não diria desacreditado. Mas, quando você vai fora de casa, você vai com uma postura mais cautelosa. Então, é dessa forma que a gente vai para os jogos. A gente vai com uma certa postura. Jogando fora de casa, a gente sabe que a responsabilidade é da equipe adversária. Então, a gente vai com cautela para as oportunidades que a gente tiver, a gente poder concluir em gol. E foi assim contra o Botafogo. Os atacantes tiveram as oportunidades, a oportunidade que tiveram, eles fizeram. E isso deu uma tranquilidade dentro da partida, né? Então, acho que você jogar fora de casa, você joga um pouco mais tranquilo, porque você espera um pouco mais a equipe adversária. Então, é essa postura que a gente está adquirindo nos jogos que a gente teve. Então, acho que fora de casa, a gente pode, digamos assim, né? A gente joga um pouco mais tranquilo, porque quem tem que propor o jogo é a equipe adversária. Então, a gente acaba aproveitando as oportunidades que eles nos dão. Como você falou, a Série B é muito equilibrada. E deu a coincidência de que, nessa rodada, jogou Cuiabá e Esporte, lá no Mato Grosso, os dois próximos adversários do Brasil. Qual a expectativa de vocês? Como é que vem sendo trabalhada essa questão do Cuiabá e do Esporte? O que vocês esperam, claro, do Esporte, que é o próximo adversário? Joga na Ilha do Retiro, é um time que foi rebaixado da Série A no ano passado, é um time de tradição no futebol brasileiro. O que vocês têm estudado, o que esperam da equipe do Esporte? Cara, a gente ainda, o Bolívar não passou nada do Esporte para a gente ainda, né? Eu tive a oportunidade de assistir o jogo Esporte Cuiabá, então vi que são duas equipes muito qualificadas. A equipe do Esporte é a equipe que desceu ano passado, então é uma equipe grande, de tradição, um poder aquisitivo maior do que as demais. Então a gente tem que ir muito, muito focado nesse jogo lá, é um jogo muito difícil. A gente sabe o quanto o esporte é forte dentro da ilha, né? Então a gente tem que estar bem cauteloso nessa partida de segunda-feira. Dez jogos, seis derrotas e quatro vitórias. O Brasil ainda não empatou na competição. De vez em quando, alguns jogos têm que ter esse meio termo, tentar segurar. Claro que o Brasil fez de tudo ontem para conseguir empatar, o jogo não conseguiu. Mas algumas partidas fora que o Brasil perdeu também, tem que dar uma equilibrada. Falta isso ainda? Sim, é como você falou, a gente não empatou, né? Mas se você analisar, a gente vem numa crescente. Das últimas seis partidas, a gente venceu quatro. Então a equipe está numa crescente da competição, né? No campeonato de pontos e corridos, muitas vezes não é muito vantagem você empatar. Claro que se você empatar, você acaba somando um ponto, né? Que pode fazer uma diferença lá na frente. Mas se você empata várias e você perde, acaba ficando meio complicado. Então é mais fácil a gente vencer. E por incrível que pareça, a gente não empatou. A gente só venceu ou perdeu, né? Então, mas eu prefiro olhar da forma que a equipe está numa crescente. Das últimas seis partidas, a gente conseguiu quatro vitórias. É nesse ponto que a gente tem que se apegar, que a equipe está crescendo, está evoluindo. E nesses próximos desafios a gente conseguir mais vitórias. E fora de casa a gente sabe que se a gente conseguir empatar um jogo fora lá também é importante. Claro, a gente conversando sobre esse retrospecto, você chegou para a disputa da Série B. O Brasil, ele vem tendo muita dificuldade esse ano nos jogos no Bento Freitas. Até nessas últimas duas rodadas, venceu fora de casa um adversário dificílimo, porque era o Botafogo, estava no G4. Pegou um adversário muito difícil, que foi o Paraná ontem e acabou derrotado. Na sua avaliação, o que está faltando para o Brasil conseguir embalar uma sequência maior de vitórias aqui no Bento Freitas? Está faltando caprichar um pouco mais na finalização, um pouco mais de calma para o que está jogando em casa? O que está faltando, como o técnico Bolívar falou na sua apresentação, para fazer o Bento Freitas valer a favor do Brasil? Sim, como eu falei desde quando eu cheguei, o Brasil tem uma essência muito grande aqui dentro do Bento Freitas. E a gente precisa continuar com essa essência. E os jogos que a gente perdeu aqui não foram jogos que a equipe adversária veio e engoliu a gente, como a gente diz. Tomou conta do jogo inteiro. A gente pressionou, a gente teve volume de jogo e a oportunidade que eles tiveram, eles fizeram. Se você ver, o único jogo que a gente perdeu com dois gols de diferença foi para o CRB. E os demais foram 1x0, um jogo parelho. E mesmo os jogos que a gente perdeu, a gente teve mais volume de jogo e teve oportunidade de se fazer. E na Série B, as oportunidades que você tem, você tem que fazer porque os jogos são muito iguais. E as equipes adversárias que vêm aqui, eles sabem que o jogo aqui é muito difícil, é muito pegado. Eles já vêm estudando a equipe nossa porque sabem que se deixar a gente jogar, eles acabam não tendo condição de controlar o jogo. Então, eles vêm para cá com essa filosofia de ir por uma bola e acabou que nesse jogo contra o Paraná, eles tiveram uma chance e fizeram. Mas a gente vai trabalhar para amenizar essas situações e as oportunidades que tiver a gente poder guardar. Hoje tem que trabalhar em tudo, em todos os setores. A questão psicológica é muito importante também. Primeiro foi o Bruno Santos, agora o Souza, com lesões graves. Isso, de certa forma, chega a abalar vocês ali no dia a dia? E o que vocês conversam em relação a essa questão também? Não, cara, não chega a abalar porque a gente sabe que o futebol a gente está propício a determinadas situações. E acabou acontecendo com os dois meninos, duas lesões um pouco mais sérias. Mas a gente procura conversar com eles, eles também já estão bem tranquilos. O Bruno já está na fase de recuperação, agora o Souza tem essa preparação para se recuperar. Mas, em um esporte de alto rendimento, a gente tem certos riscos. Então, a gente tem que estar preparado para essas situações. Mas o nosso grupo é um grupo muito experiente, um grupo muito qualificado. Nas dificuldades que a gente tem, a gente procura conversar, procura amenizar, para a gente estar com o vestiário, um ambiente bem tranquilo, para a gente conseguir transmitir isso para dentro de campo. E é o que a gente vem tentando fazer. Os jogos difíceis, mesmo os jogos que a gente tem, as dificuldades, a gente vem conversando, vem se ajeitando para a gente poder conseguir as vitórias. Confiança parece ser bastante grande dentro do grupo. Tento colocar isso agora, mas conversando no final do jogo contra o... Ontem. Paraná. Paraná. Mesmo com a derrota, o grupo está consciente daquilo que pode buscar na competição. Sim, como eu falei, o grupo é muito qualificado, são jogadores que já jogaram em grandes equipes. E a gente sabe da nossa qualidade. Os jogos que a gente, como você falou ontem, o Paraná nos venceu, infelizmente o resultado não foi a vitória que a gente queria. Mas, se você analisar o jogo em si, o volume de jogo da nossa equipe foi muito grande. A gente ficou com a bola o tempo inteiro, a equipe deles sempre do meio para trás procurando um contra-ataque, a nossa equipe martelando, martelando. E acabou que, no escanteiro, se fizeram o gol. E, mesmo assim, a nossa equipe conseguiu criar outras oportunidades, mas não fez o gol. Então, assim, o grupo está muito consciente que a Série B está muito parelha. Você perde um jogo aqui, você vai lá fora de casa, você tem condição de vencer. Então, essa maturidade a nossa equipe está tendo. Mesmo perdendo, a gente sabe que a gente pode ir lá fora e buscar. E a gente vem amadurecendo cada vez mais, fortalecendo cada vez mais. O Bolívia agora também, com as ideias deles, eu tenho certeza que a nossa equipe vai crescer muito ainda dentro da competição. O Bolívia agora também, com as ideias deles, eu tenho certeza que a gente pode ir lá fora de casa.